Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. Esse vídeo é muito legal porque é um vídeo de como você instalar uma válvula chinesa, um cilindro chinês, onde vai te dar muita autonomia, onde vai te dar muita energia com um dinheiro aí bem barato para vocês, tá? Ou seja, vocês vão gastar muito pouco para fazer essas modificações e vão ter um excelente resultado. Então, por favor, fiquem até o final, beleza? Pessoal, quando vocês forem adquirir uma válvula da China, provavelmente essa válvula é vindo dessa maneira aqui, desse jeito aqui. Manômetro, bico de encher, percursor, né? Essa válvula aqui é a Superwell, mas tem outras válvulas também. Tem outros modelos. Essa aqui, por exemplo, é da Pioneer, Power Pioneer, tá? Já está montada aqui. Detalhe que você tem que se preocupar na hora de comprar uma válvula dessa. Quando você for comprar uma válvula dessa da China, a primeira coisa que tem que se preocupar é ver se isso aqui é de 8 milímetros, o percursor de 8. Não se preocupa muito com a saída aqui, tem um por interno. Porque, geralmente, quando é 8 aqui, provavelmente aqui embaixo também é 8, ó. 8 milímetros. O percursor da caçadora, os novos, também são 8, ó. 8 e aqui embaixo é 8 também, tá? Então, isso aqui é o percursor da caçadora, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o percursor da caçadora. E aqui é o policetal, esse que chama-se retentor do percursor, essa parte preta. Geralmente, quando você compra essa válvula da China, ela já vem com esses o-rings, já vem com esses policetal em branco, já vem com uma mola extra, vem com bastante coisinha aqui bacana para vocês. Mas o que interessa para a gente é a válvula em si, tá? A primeira coisa que você vai fazer é retirar uma nôtre, tá? Está bem apertada aqui e tal. Talvez você precise de uma chave igual a essa para você retirar uma chave de 24 milímetros, tá? Então, você vem aqui, retira o manômetro. Está aqui o manômetro. A primeira coisa que você tem que fazer é retirar o manômetro. E aqui, às vezes, você consegue retirar com a mão, sim ou não, tá? Mas se um for, é uma chave de 8 milímetros também. Você vai retirar o vírgula de enxergar, ok? Bom, está aqui, né? Realmente, essa chavinha aqui, você não consegue colocar aqui embaixo. Nessa aqui, eu consegui. Vou tirar aqui para vocês verem, né? Olha aqui, você vai retirar. Retirei aqui, ó. Você vai ver, isso aqui é o percursor. Isso aqui é o retentor do percursor. Ou seja, é ele que evita que o ar saia para fora, tá? Então, toda vez que você coloca o bridge aqui e bate o martelo, ele faz esse movimento e o ar sai por aqui, bem no centro aqui, dando energia para a ar. Geralmente, essas válvulas chinesas, elas dão no máximo 60 joules, tá? Porque ele tem uma restrição de fluxo aqui muito grande, tá bom? Como que você faz a retirada do percursor? Pega a chave 8 milímetros que você provavelmente deve ter aqui e tenta fazer esse movimento aqui, ó. Se você não conseguir, volta ele aqui um pouquinho para ter um apoio maior. E, ó, não entra embaixo, né? Não tem problema. Pega um alicate. Esse aqui é um alicate, ó. Retirei, tá bom? Retirei o percursor aqui. O posicetalzinho caiu lá dentro. Aqui o posicetal. Bom, cuidado que você deve ter, gente. O percursor da caçadora, ele é de alto fluxo. Vocês vão verificar aqui a diferença de tamanho. Tá vendo aqui? Preste bem atenção nesse detalhe aqui, ó. O da China, ele é curtinho. Tá vendo? Aqui, ó. Olha aqui no chapéu, né? Isso chama isso aqui de chapéu. Tá vendo? Daqui pra baixo, ele é curtinho. O da caçadora, ele vai até aqui embaixo. Olha só. Então, o que que acontece? Tem uns que você não precisa fazer essa modificação. Tem outros que você precisa. Esse aqui, você precisa... Eu precisei colocar um rinho aqui. Foi necessário colocar um rinho. Alguns não precisa, ó. Se ele entrar assim, ó. Olha só que maravilha. Beleza. Entrou facilidade. Mas o fundo do percursor não pode encostar aqui, né? Se eu tirar aqui, ó. Vou retirar aqui esse o-ring. Se eu colocar aqui, ó. Vocês vão ver que ficou uma fresta aqui, ó. Tá vendo? Uma frestinha aqui, ó. Bem minúscula aqui, mas ficou, ó. Tá vendo a fresta aqui? Por que que ficou essa fresta? Porque tá encostando aqui embaixo, ó. Onde tá encostando aqui. Então, se eu montar dessa maneira, se for montado dessa maneira aqui, o que que vai acontecer? Eu vou quebrar esse fundo aqui do percursor. Eu vou quebrar isso aqui, ó. Com o tempo, vai dar poucos disparos e ele vai danificar. Pra não danificar, coloca-se um rinho, tá? Alguns você não precisa colocar o rinho. Mas o primeiro teste que você faz é... Você pega aqui, olha. Você já vai ver que ele é mais longo. Você já viu que ele é mais longo, né? Você já viu que ele é mais longo com o percursor chinês. Aí você vai colocar aqui, ó. Ele tem que encostar. Tá vendo? Tem que encostar. Não encostou, você vai ter que colocar um calço. Eu coloquei um calço aqui de borracha, né? Que além de não deixar encostar, vai amortecer a pancada. Tá bom? Olha lá. Coloquei aqui. Você pode ver aqui que agora ele não encosta lá. Maravilha. Tá feito aqui. Essa outra válvula eu já montei. Essa da Pioneer aqui. Eu não precisei colocar esse o ringue. Não foi necessário colocar esse o ringue. Pode ver, ó. Aquele, ó. Ele vai até lá embaixo, tá? Né? Esse da Pioneer aqui, ó. Vai até lá embaixo. Beleza. Tranquilo. Mas, caso você compre... Né? Caso você compre uma válvula. Que você fez esse teste aqui. Você não vai jogar a válvula fora. Simplesmente você vai colocar um encosto aqui. E vai dar a mesma energia que aquela lá, tá? Não tem problema. Você vai pegar o retentor do percursor e vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Coloca com a mão um pouquinho. Beleza? Tá aqui, ó. Não precisa encostar até no fundo. Gente, agora é só montar. Pega aqui a molinha que é dela. Coloca lá de novo. E... Monta, né? Tá montado. Vamos voltar aqui na posição normal. Né? Coloca na posição normal aqui. Quando a chave dá certinho, você aperta aqui, ó. Tem que apertar até encostar. Tá encostadinho ali, ó. Não tem nada pra fora, tá vendo? Tá encostado. Maravilha. Geralmente tem o lado certo de você colocar o manômetro. Geralmente o lado que você coloca o manômetro tem um policetal lá pra fazer a redação, onde você encosta. Né? Então, eu vou colocar aqui. E aqui é o bico de encher. Vou voltar aqui, ó. Pega. Não precisa apertar com muita força aqui. Não há necessidade de apertar com muita força. Ok. Tá? E maravilha. Tá montada sua válvula de fluxo. Eu tenho esse equipamento aqui. Eu tenho essa... Esse... Esse mini cilindro aqui. Por que que eu tenho esse mini cilindro? Pra eu fazer o teste de vazamento. E fazer o assentamento aqui antes, tá? Antes de colocar no cilindro grande. Então, aqui. Vou colocar aqui. Ok. Coloquei aqui. Aqui tá apertado. Vou dar só um grauzinho aqui, ó. Ó. Encostei. Tá vendo que eu não fiz força nenhuma no percursor? Porque primeiro, ó. Ele tá abrindo. Tá vendo? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é encher essa válvula aqui. Até uns... 200 bar. Com a bomba manual. Ou com o compressor. Quando tiver 200 bar, eu vou fazer esse percursor assentar no policental lá. Tá bom? Bom, pessoal. Eu aconselho a comprar uma tampa dessa. Tem no AliExpress que vai vender uma tampa dessa. Né? Então, vale a pena você ter. Porque às vezes você precisa fazer vários testes. Mas, olha só. Eu coloquei aqui, apertei que nem um... Apertei aqui o manobre e tal e enchi. Eu coloquei 200 bar. Mas olha o tanto que esse percursor aqui, ó. Tá fora. Tá? Tá muito fora. Eu só tinha encostado lá. Primeira coisa, pega um pedacinho de madeira. Dá pancadinhas de leve até ele encaixar. Ó. Ó. Tá vendo? Ó o tanto que ele entrou. Tá vendo o tanto que ele entrou aqui? E ele tem que entrar sob pressão. Ele tem que entrar sob pressão. Porque senão ele vai soltar o policental lá dentro. Ele vai soltar o retentor. Olha só. Tá vendo? De tanto eu fazer isso aqui pra fazer o vídeo, ó. Ó. Tô frouxo. Tá vendo? Ele não pode ficar frouxo assim. Ele tem que entrar sob pressão. Então, esse policental não presta mais. Tem que jogar fora e comprar outro. Ok? Então, vamos lá. Beleza. Tá encaixado. Encaixou. Chegou na posição dele normal. Tá vendo aqui a pressão? Como que você tira? Como que você tira esse ar aqui agora? Não precisa bater, não. Vem aqui na chave. Dá uma soltada no manômetro, ó. Pronto. Vasou todo o ar, tá? Vasou todo o ar. Mas você sabe que não tem vazamento, tá? Então, você vai retirar. Vai retirar. Retira essa parte aqui também. Solta aqui. Ok? Vamos ver se assentou bonitinho lá. Ó. Tá vendo que agora esse aqui já não quer entrar aqui debaixo. Vamos soltar aqui pra ver se ficou assentadinho ali, ó. Só curiosidade, tá? Não preciso fazer isso, não. Ó. Tá vendo ali, ó? Sentou certinho, ó. Tá. Beleza. A molinha tá lá. E vamos colocar de volta. Olha, maravilha. Fiz novo aperto, ó. Tá aqui, ó. Tá certinho, né? Bom. Geralmente, essas válvulas vêm com essa bucha, tá? Realmente vêm com essa bucha. Tá aqui, ó. Nas caçaduras novas, você não consegue usar essa bucha originalmente. Tá bom? Então, você tem que cortar aqui, ó. Cortar esse pedaço aqui. Só esse pedaço aqui. Você tem que deixar a flange, tá? Então, você vai fazer aqui esse corte aqui. Vai tirar esse excesso aqui. Pra que... Pra que você consiga colocar ele aqui, ó. Quer ver? Você consiga colocar. Ele entra ali, ó. Tá vendo? Olha que ele entra. Tá vendo? Ele entra. Mas ele não encaixa perfeito ali, tá? Então, ou você corta aqui em cima, né? Você corta um pedaço aqui em cima pra que ele possa entrar ali. Ou você entra em contato com a gente. Porque a gente tem essa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui. É uma bucha que nós fizemos especialmente pras caçadoras novas. Que é essas caçadoras que vocês têm aí. Então, você vai rosquear aqui, ó. E essa parte aqui você vai roscar no frame, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu não vou cortar isso aqui não, que é novo. Parece que é pra cá. Então, você vai retirar o cilindro original. Tá aqui. Então, aqui com essa bucha que a gente fabricou, você vai colocar aqui assim, dessa maneira. Olha só como que é fácil. E vai olhar aqui onde o bico ficou. O bico ficou pra baixo. A gente pode fazer o seguinte. Olha só. Dá mais uma volta aqui na bucha. A bucha já tá lá. Meia volta. Ó. Ó. Agora ficou na posição que eu queria. Essa é a posição que eu quero, tá? Que fica o acesso com o bico dos dois lados aqui. Vamos testar aqui e ver se tá funcionando direitinho. Ó. Tá funcionando direitinho. Beleza. Show de bola. Tá pronto, né? Vamos pegar aqui o manômetro e colocar o manômetro desse lado. Coloquei o manômetro desse lado aqui. Pega a chave. Dá uma apertadinha. Não pode apertar muito, senão você quebra o manômetro, ok? Coloquei aqui. Desse lado. Eu vou colocar o bico de encher. Não pode apertar. É só encostar, tá, gente? Não precisa fazer força, não. Encostou. Show de bola. Tá instalado aqui, ó. E vamos dar mais um grau pra ficar bem, ó. Ficou certinho, ó. 90 grau aqui. Ficou alinhadinho. Agora, pessoal. Esse aqui tá pronto. Só vou tirar. Esse aqui eu já tinha montado pra vocês, tá? Aqui o cilindro. Pessoal, tem que tomar cuidado aqui. Vamos lá. A última coisa pra colocar o cilindro. Tem o o-ring aqui, ó. Tá vendo o o-ring aqui? Esse o-ring é pra fazer a redação do cilindro, tá? Então... Vamos lá, gente. Pronto. Agora, no meu caso aqui, eu só vou alinhar a coronha aqui, soltar os parafusos, alinhar a coronha e vou encher o cilindro, tá bom? Tá pronto a modificação da válvula chinesa, né? Já foi modificado, foi colocado o percursor da caçadora, que dá muita energia. E agora a gente vai abarcer ela, vamos encher ela e vamos fazer o teste de potência e de equipamento, beleza? Isso vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí